Vamos lá na concentração, Flavinha. Oi, Mônica. Pois é, por aqui o dia já está amanhecendo, né? A alegria da Zona Sul tá aqui na expectativa pra entrar, aguardando aí a última escola a encerrar o seu desfile. Eu tô aqui ao lado da princesa de bateria, a Júlia, que já desfila na escola desde os 4 anos de idade. Júlia, o que representa a sua fantasia? E qual a emoção de estar desfilando, assim, de estar à frente da bateria da escola? Gente, a emoção é muito grande, né? Tá representando a minha escola, de coração. Desde os meus 4 anos de idade, eu venho representando essa escola, né? E a minha roupa, né, vem representando de onde a gente veio, que é de Copacabana. Vem representando o calçadão de Copacabana, né? É, a escola vai falar de Dorival Caymmi, né? Da bossa, de Copacabana, da alegria da Zona Sul. E a Júlia tá aí representando esse enredo, né? Um bom desfile pra você, Júlia. Obrigada, gente. Bom dia. Vamos lá. Voltamos com você, Mónica. Tchau.